Oi, é só, Raquel. Sejam bem-vindos ao canal. Galera, olha só, uma rápida atualização do que está acontecendo aqui no canal. Por que eu não estou trazendo gameplays aqui para o canal? Bom, porque, primeiro, eu estou com um sério problema no meu computador, tá? Se você me segue no Instagram ou se você vê regularmente a aba Comunidades aqui. Eu já avisei algumas vezes que o meu computador, né, que é o Mac Mini, que eu uso para editar os vídeos aqui no canal, ele realmente não está aguentando mais. Ele já é um computador que tem 8 anos e, quando eu comprei na ocasião, ele era ótimo e tal. Um único defeito, ele não tem um SSD interno. Eu tenho que usar um SSD externo, né, para poder editar os vídeos. E os vídeos de gameplay são vídeos maiores, que exigem mais atenção, que exigem mais performance desse computador. Ele não está aguentando mais. Como vocês sabem, eu edito os vídeos, eu subo os vídeos aqui no canal em 1080p e 60fps. E, até para vocês terem uma ideia, Cyberpunk, eu tive que subir em 720p, porque ele simplesmente não aguentou. Vídeos como esse aqui que eu estou fazendo agora, vídeos de notícias, enfim, vídeos que não são de gameplay, eles exigem menos, né, do processador do meu computador. Então, ele acaba conseguindo, aos trancos e barrancos, ele consegue, eu consigo editar e renderizar o vídeo para vocês. Então, o que acontece? Até o meu computador novo, que eu já encomendei um lá no final do ano passado, ele dá para chegar nessa semana agora. Vamos torcer para chegar, porque até agora, nada, né, de eu receber a mensagem da empresa que eu comprei, o computador, falando que o chefe vai chegar e tal, enfim. Então, enquanto eu não receber essa notificação, enquanto o computador efetivamente não chegar, eu editar os vídeos nesse novo computador, infelizmente, eu não consigo trazer gameplay. Essa é a minha realidade. Então, primeiro, eu te peço desculpas, porque eu sei que tem muita gente que está pedindo os novos gameplays. Então, para continuar as gameplays, eu quero. Inclusive, eu já gravei, só falta subir para editar. Tem algumas coisinhas que a gente tem que fazer para deixar bonito para vocês, então, eu prefiro esperar para editar e trazer um conteúdo melhor. Combinado? É isso, gente. Dado o recado, espero que vocês compreendam. Peço desculpa de novo pela situação, mas agora, realmente, eu só tenho que esperar o computador novo chegar e poder trazer esses vídeos de gameplays para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!